Já são 35 edições do SEMIC, o Seminário de Iniciação Científica, e 15 anos do SEMIT, o Seminário de Iniciação Tecnológica e Inovação. Os dois acontecem ainda este mês e aqui ao meu lado a professora doutora Tereza Cristina, que nos dá mais detalhes sobre esse evento. Boa tarde, professora. Boa tarde, muito obrigada por esse convite, por essa oportunidade de a gente divulgar o nosso SEMIC e SEMIT. Professora, a senhora é diretora de Pesquisa e Inovação Tecnológica da AGUFMA e eu queria que a senhora nos explicasse um pouquinho como é que nascem os eventos, porque eles acontecem de forma entrelaçada, é isso professora? Na verdade, o SEMIC e o SEMIT, eles são a culminância de todo um processo que a gente inicia no ano anterior, quando a gente publica os editais do PIBIC e do PIBIT, que são os Programas de Iniciação Científica e de Desenvolvimento Tecnológico e da Inovação. Então, o edital é lançado no início do ano, todos os pesquisadores são convidados a participar da instituição, e então aí todos os trabalhos que vão ser desenvolvidos vão ser avaliados pelas comissões PIBIC e PIBIT, e aí depois disso nós iniciamos o ciclo do PIBIC e PIBIT no meio do ano, a maioria com concessão de bolsas ou CNPq, ou FAPEMA ou UFMA, e aí depois os alunos iniciam o desenvolvimento dos seus trabalhos a partir do início do segundo semestre de um ano, e concluem no primeiro semestre do ano seguinte. O SEMIC e o SEMIT são o resultado desses trabalhos, né? Então, na verdade, é um trabalho de mais de um ano, né? De todo esse processo. Então, os alunos e os pesquisadores como um todo, assim, eles têm todo esse trabalho, toda essa dedicação ao trabalho de ciência e de inovação tecnológica, e esse momento é o momento da gente divulgar para a sociedade como um todo, né? O resultado desses trabalhos. E lembrando que o PIBIC e PIBIT, eles são, assim, o primeiro passo para o envolvimento com a ciência e com a pesquisa, né? E o nosso PIBIC e PIBIT, ele tem também um diferencial, ele envolve não só alunos de graduação, mas alunos também do ensino médio, porque a gente tem o PIBIC e ensino médio. Então, é um momento importante para nós. E aí, professora, a minha segunda pergunta é justamente sobre esse, começar nessa caminhada científica, né? O SEMIC e o SEMIT, eles estão relacionados aí à iniciação, tanto científica como tecnológica, que está relacionada àquelas pessoas que estão começando na faculdade. Como é que é possibilitar para esses alunos essa iniciação científica e tecnológica? Então, eles precisam estar vinculados aos pesquisadores que submetem esses planos a esses editais. A partir do momento, quem realmente submete aos editais são os pesquisadores, porque eles, com um pouco mais de experiência, elaboram os planos de trabalho para que esses alunos desenvolvam. Então, assim, eles precisam estar consultando os pesquisadores, os professores que já desenvolvem esses trabalhos, né? E se oferecer. Inclusive, no próprio CIGAR tem um momento em que os alunos demonstram interesse por aqueles trabalhos, né? E, a partir daí, os professores, então, concedem essas bolsas, né? Porque as bolsas não são para os pesquisadores, para os docentes, são para os discentes, né? E aí, essas bolsas são, digamos assim, um incentivo para que eles se envolvam com esses trabalhos, né? Professor, o país sofreu aí alguns cortes na educação, o que culminaram também em cortes na ciência. A senhora, como diretora de pesquisa e inovação tecnológica da GELFMA, como eu falei agora há pouco, como é que a senhora vê o resultado de todos esses eventos, desses dois eventos? Como é que a senhora vê? Qual é a perspectiva dele? Então, na verdade, assim, embora a gente tenha passado por momentos muito difíceis, né? De redução dos fomentos, a nossa instituição, nós podemos até dizer que nossa instituição, ela não teve cortes significativos, pelo menos nas bolsas, né? A gente teve aí um apoio considerável da FAPEMA, o próprio CNPq, a UFMA, em termos nacionais, conseguiu não só manter a sua cota de bolsas, como houve um pequeno aumento, né? Então, nós acreditamos, assim, que isso é reflexo da importância desses dois processos para a instituição. Lembrando que o nosso PIBIC da UFMA é um dos mais antigos do Brasil, né? Então, foi um incentivo nacional, quando ele foi lançado, em 1987, foi um incentivo nacional para o desenvolvimento e para a ampliação, né? A melhoria da pesquisa na região norte-nordeste, né? Mais na região norte, propriamente. Então, assim, a gente acredita que isso não deixa de ser um apoio para a nossa instituição, né? E o resultado disso a gente consegue perceber nos projetos de pesquisa, porque a gente teve aumento do número de projetos de pesquisa, aumento nos recursos captados por esses pesquisadores que cadastram esses projetos, que desenvolvem esses projetos. Então, assim, a gente acredita que é resultado do empenho dos nossos pesquisadores e aí o resultado também pode ser refletido nos prêmios nacionais. Por exemplo, o PIBIC, né? Nós tivemos dois ganhadores da instituição no prêmio nacional do CNPQ, né? E uma coisa importante também, que um deles, inclusive, ele é, tanto o pesquisador quanto o aluno que recebeu a bolsa, são da área sociais e humanas, né? Então, criando, assim, quebrando um pouco o paradigma de que inovação tecnológica ou inovação propriamente dita só pode ser para a área de tecnologia ou para a área de exatas, né? Então, isso para nós foi, assim, um reconhecimento da importância desses pesquisadores. E aí, professora, para a gente finalizar, eu queria que a senhora falasse um pouquinho como é que estão as inscrições, como é que o evento acontece, os dias, por favor. Tá. Nós abrimos no SIG Eventos, né, o período de submissão dos trabalhos, que, assim, os trabalhos que são concluídos com o relatório desses trabalhos, né, a nota dos trabalhos vai ser dada pelas comissões do PIBIC e PIBIT, e, enquanto isso está sendo concluído, os alunos que são, né, que estão envolvidos com o ciclo 2022-2023, né, já podem se inscrever no SIG Eventos, né, colocando o resumo que apresentaram para o relatório, né, e também buscando no próprio site do CEMIC e CEMIT, a classificação do trabalho deles, né, nas diferentes categorias, nós vamos ter três categorias, que é a categoria de apresentação oral, apresentação síncrona e apresentação assíncrona, né, que, na verdade, assim, esse ano, infelizmente, a gente ainda vai ter que realizar no formato online, né, considerando aí que a gente precisava trazer todos os participantes dos campos do continente, então, como a gente não teve condição de trazê-los, né, a gente ainda vai realizar na forma online, mas, independente disso, na abertura, a abertura vai ser presencial com a participação dos diretores de cada um desses campos, né, e também, assim, tanto a abertura quanto o encerramento vão ser presenciais. De 21 a 23 de novembro, esses alunos que forem se registrando e se inscrevendo no CIG eventos apresentarão os trabalhos. Legal, professora. Eu acho que esse online também é uma forma de democratizar, né, a ciência, a tecnologia. É, até por isso que a gente resolveu manter mais esse ano, porque se a gente não mantivesse no formato online, os pesquisadores dos campos do continente não poderiam participar presencial, né, e a intenção é que isso seja mais inclusivo possível, né. É isso. Professora, parabéns pelos eventos, que seja aí um sucesso, é o que a gente deseja. Obrigada, viu? Obrigada, estamos à disposição. Eu conversei com a professora doutora Tereza Cristina Franco, que é diretora de Pesquisa e Inovação Tecnológica da AGUFMA. Ana, eu volto contigo.